A saúde é prioridade na maioria das situações e no vestibular ela exige ainda mais cuidados. Um dos principais cuidados que os vestibulandos devem ter durante as provas é com o autocontrole. A ansiedade pode causar danos no sono e na alimentação. Mesmo com o aumento da preocupação devido à chegada do vestibular, é preciso estar descansado durante a realização das provas. A grande preocupação durante o vestibular, na verdade, é que a gente esteja numa situação de trabalho muito boa, ou seja, que eu consiga ficar frente a uma prova e dar o máximo de mim. Para isso, eu preciso ter um certo equilíbrio no meu corpo. Então, o que está antes de tudo, a gente está numa situação de tranquilidade. Porque o que acontece? Ora, você estudou o ano inteiro para aquela situação. Você tem horas e horas de trabalho para estar frente a uma prova que vai definir o futuro da sua vida pelos próximos anos. Então, inevitavelmente, nos leva a uma situação de estresse. A seguir, apresentaremos alguns elementos que influenciam no equilíbrio e no desempenho dos vestibulandos. Comer alimentos leves ajuda no desempenho do aluno. A gente deve evitar, obviamente, alimentos pesados. Então, eu não recomendaria comer 2x na noite anterior à prova. Você vai ter que pegar um pouquinho mais leve do que você pega rotineiramente. Tomar água também é importante para repor o líquido perdido devido ao calor. Então, a pessoa precisa se hidratar. Porém, se você se hidrata demais e não está suando tanto, você vai ter que ir no banheiro fazer xixi uma hora, né? Então, o que acontece? Isso pode atrapalhar um pouco a sequência da prova. Então, tomar o cuidado de não beber muito por ansiedade. Ou seja, ver aquela dose, eu não saberia dizer ao certo quanto é necessário, mas eu acho que uma garrafa d'água de meio litro é o suficiente para a prova. Os cuidados com a pele não podem ser deixados de lado. O uso de protetor solar se faz necessário durante as exposições ao sol. Evitar essa exposição muito forte ao sol. E todos nós sabemos, né? Se vai para o sol naqueles horários ali entre 10 e 4 da tarde, protetor solar. O sono é fundamental para o rendimento dos vestibulandos. Mas, para isso acontecer, não se deve apelar aos calmantes. Ainda que haja uma prescrição médica, se você lê na bula de qualquer ansiolítico, sente um remédio para dormir, para tranquilizar, ele vai dizer não dirija máquinas, não dirija, não faça... Quer dizer, não faça coisas que requeram atenção depois de tomar o calmante. Aí você vai fazer uma prova se está, no mínimo, se auto-sabotando, né? Você está tomando algo que vai tirar um pouco da sua capacidade. Óbvio, tirando aqueles casos de ordem psiquiátrica, onde a pessoa, a ansiedade vai induzir ela a entrar, talvez, num surto ou algo um pouco mais complicado, que exista uma recomendação do profissional de um psiquiatra. Aí sim eu recomendaria. Mas, nada de automedicação, né? O apoio aos vestibulandos deve aumentar de acordo com a chegada das provas. E para auxiliar os alunos, os professores de escolas e, principalmente, de cursos pré-vestibulares são figuras fundamentais. Tem que aguentar a pressão, tem que aguentar esse problema de saber lidar com o pouco tempo que falta para o vestibular, porque, muitas vezes, o aluno se assusta que falta um mês, faltam duas semanas e já desiste. Então, saber lidar com essa situação, agora e durante a prova também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho